Bom, qual a sua idade? 16 Você está preso aqui por um roubo ocorrido na noite de ontem que deixou um senhor de 62 anos, querido Isto Você confirma que você participou dessa salva? Confirmo Foi você que atirou na vítima? Foi, mas eu não tinha visto a vítima eu olhei pra porta e não tinha ninguém Tá, e de quem foi a decisão de praticar essa salva? Foi do meu amigo Dudu Vocês foram de moto pro local? Agora parece que não foi o primeiro assalto que vocês fizeram nesse bar vocês já haviam assaltado esse bar? Sim Que dia que foi o primeiro assalto? Não lembro, acho que foi num domingo E por que que resolveram voltar no mesmo bar? Não sei, ele falou, eu acabei indo pela cabeça dele e voltando lá Ele cedeu a arma e a moto pra fazer o assalto? Isto Você que ficou encarregado de entrar e render o dono do bar e os clientes? É Bom, e o que que aconteceu que você atirou nesse senhor? Eu ia atirar pra fora só pra assustar por isso que eu falei, eu nem vi o senhor lá na porta daí hoje que eu fiquei sabendo que tinha acertado um senhor Bom, você contou pra mim que você é usuário de crack Há quanto tempo já? Ah, tem um ano mais ou menos Você já tentou parar com esse vício? Já Qual? O que que aconteceu? Ah, eu tentei me internar daí não... aí eu peguei, quis ir embora com meu pai pra São Paulo aí eu acabei indo, só que não deu certo com ele e eu voltei de novo pra cá E não tem como largar o vício? Por qual motivo? Não, tem como largar sim Você contou pra mim que é difícil por causa dos amigos você sempre se encontra com os amigos É, vou dizer, me encontro, né? Mas... não sei, eu vou parar eu vou parar porque eu consigo ficar uns tempos sem fumar então não é difícil parar Agora você contou pra mim que tem muito garoto na tua idade em Maringá que tá consumindo crack Tem, muito, hein? Muito mesmo Tem moleque até de 10 anos aí que já tá nessa vida Tá fácil comprar crack em Maringá? Tá muito fácil E o dinheiro, geralmente, o dinheiro pra conseguir comprar essa droga geralmente é roubado? Olha, falar pra você, a maioria das vezes sim É, mas tem alguns casos que a pessoa trabalha o mês inteiro vai lá e estoura tudo o pagamento nessa porcaria mas tem casos que você chega a roubar sim Dos seus amigos quantos por cento já tá envolvido com crime pra comprar, pra sustentar o vício do crack? Ah, a maioria, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau